Ela sofreu um desvio, ajeitada para trás, chute para o gol, gol do Flamengo, gol de zagueiro e de capitão, Frauxes para o Flamengo, ele pegou ali uma bola que foi ajeitada pelo companheiro, toque de cabeça e aí o zagueiro Frauxes manda para a rede, não deu para o goleiro Renan, o Flamengo sai na frente, o Flamengo faz 1 a 0, 7 minutos de jogo no Pacaemboa. Gol de um dos bons jogadores dessa copinha, o Frauxes é um zagueiro seguro, os dois times tem boas áreas, tomaram apenas 5 gols, você falou durante toda a copinha, os zagueiros são destaque sim nos dois times e o Frauxes é um dos bons jogadores do campeonato. Cada um buscando ali o seu espaço e alguns buscando o espaço dos outros, fechado ele bateu, César tirou, olha o toque de cabeça, ele marcou pênalti, o árbitro marca a pênalti contra o Flamengo, está chamando ali o jogador do Flamengo para mostrar o cartão, o Bahia tem a chance de empatar a partida, bateu, gol do Bahia, Rafael, bateu o pênalti, converteu e foi para a galera lá no tobogã. Olha o torcedor do Bahia, feliz da vida, o Bahia empata o jogo no Pacaemboa. A diferença do começo do jogo era o nervosismo, o Bahia conseguiu entrar no jogo, colocar a bola no chão, tem uma bola parada qualificada, escanteio, falta, o Flamengo exagerou nas faltas pelo lado, o time do Bahia começou a chegar, tem qualidade, não está na final por acaso, empata o jogo e deixa essa final ainda mais gostosa. Olha o desarme, vamos ver a chegada no Flamengo, Luiz Felipe com a bola, rolou para o Tomás, ele e o Dudu, Tomás caiu e lá tu deu pênalti. Está marcado o pênalti e o zagueiro do Bahia expulso de campo. Vai para a bola, pé direito, bate! Gol! Negueba para o Flamengo! Bateu pelo alto, dificulta para qualquer goleiro. 22 minutos do segundo tempo, festa da torcida do Flamengo no Pacaembo. Negueba, Flamengo 2, Bahia 1. O Bahia estava fazendo o jogo dele, mas o jogo dele também era o jogo do Flamengo. Por mais que controlasse a partida, o Bahia dava espaço para contra-atacar. O Flamengo estava louco para roubar a bola no meio e chegar em contra-ataque, em velocidade. O Tomás tem velocidade, é um bom jogador, sempre vem pelo banco, foi poucas vezes titular nessa copinha e acabou sofrendo o pênalti, mas no jogo do Flamengo. O Flamengo está no jogo do Flamengo. O Flamengo está no jogo do Flamengo.